Olá, agora nós vamos falar sobre duas ferramentas que podem ajudá-los a darem aulas interativas remotas. Canvas e Jamboard são quadros brancos virtuais. O Chrome Canvas, lançado pela Google, é uma lousa online que permite ao professor fazer desenhos, anotações em tempo real. Não é uma lousa colaborativa, isto é, os alunos não conseguem escrever ou desenhar juntamente com o professor. Não há necessidade de fazer download de qualquer programa ou aplicativo e é gratuito. Já o Jamboard, o Google Jamboard, é um quadro branco inteligente que se conecta ao ecossistema do G Suite. É uma tela para interação e é colaborativo, isto é, os alunos poderão interagir com o seu professor resolvendo questões, anotações, desenhando, dentre muitas outras possibilidades. Então, vamos dar uma olhadinha nessas duas ferramentas? Então, toda vez que você faz uma videochamada, uma videoconferência e você deseja que seus alunos interajam com você nessa aula, você pode recorrer a essas ferramentas. Você pode utilizar algum slide que você já tem anteriormente, já fez com outro grupo, por exemplo, ou você pode começar um novo desenho, você pode utilizar lápis, caneta, marcador, giz e apagador. Você também poderá fazer download de imagens, por exemplo, faz um download de imagens e com o seu marcador ou caneta, você vai explicando e vai interagindo com o desenho, tá? Se você quiser saber o que você escreveu primeiro, as anotações em sequência, você aperta aqui o canto superior à direita em camadas e ela vai te mostrar exatamente o que você colocou primeiro e o que você colocou em seguida, tá? E ainda, se quiser salvar o teu trabalho, você salva com uma imagem e posteriormente posta ou no seu Google Classroom, ou no Moodle, ou no Edmodo, tá? É uma ferramenta bastante simples, né? E o único problema dela é que o aluno não pode interagir com o professor, é só o professor que explica o que ele quer explicar, né? Agora, o Jamboard, dá pra entrar de duas maneiras, é... de duas maneiras. Eu vou partir pelo Gmail do pacote Google Suite, vou lá em cima nas nove bolinhas e procuro pelo Jamboard. Aqui são algumas aulas que já foram dadas, né? Então, você pode aproveitar alguma aula que você já preparou, ou se apertar o botãozinho aqui, ó, laranja com um sinal de mais, vai começar uma lousa nova. Vamos começar uma lousa nova. Diferentemente do Canvas, aqui você pode dispor de vários slides. Então, né, você pode dispor, por exemplo, a tua aula pode ser sequencial, ou você pode atribuir um slide pra cada aluno, pra que cada aluno faça uma tarefa em um slide específico, por exemplo, né? Você tem caneta, você tem a borracha, você tem a setinha que vai indicando aonde você quer que o aluno te acompanhe, você tem post-it, né? Então, por exemplo, eu quero que o João resolva, nesse slide aqui, eu vou colocar uma imagem pra ele descrever ou fazer alguma coisa. Vamos pegar uma imagem aqui. A imagem, você pode fazer o upload do teu computador, você pode pesquisar a imagem na internet, né? Google Drive, ou pegar as suas fotos. Vamos pesquisar? Eu vou colocar aqui, motores. Pegar uma imagem de um motor, que você, vamos supor que você tá dando aula disso, né? Então, enquanto carrega, você pode ter um slide pra cada aluno. Então, o João vai fazer alguma anotação, vai falar sobre essa figura, por exemplo. O professor também pode utilizar o laser, tá vendo? Então, ele vai explicando e vai utilizando o laser dele aqui, tá? Se ele quiser, ele abre uma segunda página, põe o post-it, Maria. Pode fazer qualquer coisa, é bastante criativo. Aqui também você pode mudar o tamanho, girar, tá vendo? E montar a sua aula, tá? O mais bacana dessa ferramenta é que você pode compartilhar. Lá no canto superior à direita, você clica compartilhar. E aí, eu vou alterar, por quê? Eu quero que os meus alunos escrevam ou desenhem junto comigo. Então, eu vou colocar, ativado qualquer pessoa do link, pra facilitar. E eu vou colocar aqui, pode editar. Pode editar qualquer pessoa com link. Salvar. Agora, eu copio o link, né? Eu copio o link e jogo no chat do Google Meet. Jogo no chat, os alunos abrem cada qual no seu computador e eles começam a escrever com vocês. A escrever, desenhar, pontuar, né? Uma outra coisa, uma outra aspecto bacana é o pano de fundo, o plano de fundo, né? Que pode ser, você pode escolher quadriculado, você pode escolher linhas comuns, bolinhas, tá vendo, ó? Né? Cores, tá? Então, bem bacana a possibilidade de escolher também um plano de fundo, tá? Por fim, vocês podem ir aqui nos três pontinhos no canto superior à direita e fazer um download da sua aula em formato de PDF. E aí, postar isso no Google Classroom, no Moodle ou no Edmodo, né? E fazer cópias, né? É bom sempre dar um nome para a tua lição de casa, ou com motores, por exemplo, né? Você dá um nome, né? E essa lousa interativa e colaborativa é bastante interessante para professores que necessitam que seus alunos interajam com ele, né? É bem dinâmico e bastante recursos, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até a próxima!